E aí galera, lá estão as concorrentes sambando ao som da banda Arueira e agora vocês vão conferir um pequeno clipe das 23 concorrentes a Rainha do Carnaval e os 3 concorrentes a Rei Momo, taca aí meu filho Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Toço preta Toço preta Toço preta Tu vai pra não chorar Tome filhinho do meu coração Pega a mão na beira e me entrava O meu portão, eu tenho um irmão Que se chama Ana, que me está O meu chão tem com certeza Mamãe, 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 eu quero 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 Toço preta Toço preta Toço preta Toço preta Eu quero Mamãe, mamãe Ó galera, mais um camarada nosso aqui na escolha da Rainha do Carnaval Rei Momo, onde é o Claro Não, 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 Rei Momo não Rei Momo ainda não Ah não, eu estou só falando que a gente está aqui A gente está escolhendo o Rei Momo A gente não estava falando que ia ser o Rei Momo Não, não, não Não, eu também ia concorrer Tem três candidatos Você viu só, vamos lá Edão Vamos Se fosse o Rei do Metal Podia ser Eu não sei nada Ele ganhou Não, não, não Rei Momo não E essa mulherada aí Só para esse ano Então, está muito bom o concurso Está muito bom Vai ser difícil Você está no lugar privilegiado aqui Dá uma olhada na nossa vista Olha só Só no sapatinho Só no sapatinho Belezinha, belezinha Pensa Deus, hein Isso que é Brasil Puxa uma cadeira aí Puxa uma cadeira aí Ah, eu daqui a pouco Só vou pegar uma geladinha lá Já sentou aí Boa, boa, valeu galera Olha só, eu não lembro se ela foi rainha ou princesa Eu não sei Mas é bonita Eu vou perguntar a opinião dela Oi moça, tudo bom? Oi? Pode falar comigo um pouquinho? Claro, claro E aí, você foi rainha do carnaval, é isso? Não, eu fui segunda princesa do carnaval de São Paulo Ah, de São Paulo? São Paulo Ah, então é isso Eu estou meio confuso Porque eu não conheço muito as vencedoras Mas o que você está achando desse evento aqui hoje? Bom, eu não conhecia Vim conhecer hoje Eu estou com a União das Escolas São Paulistanas No qual eu sou assessora de imprensa Da União das Escolas São Paulistanas E vim conhecer o evento Que o presidente da UESP está sendo jurado E estamos aqui com a comissão toda Estou gostando, estou gostando E o desenvolvimento dessas moças rioclarenses O que você está achando? Eu gostei de algumas Uma, duas, três Eu acho que leva a faixa Muito bem Bom, a gente ainda está colhendo aí a opinião da galera Mas eu quero que você seja bem-vindo aqui A nossa cidade de Rio, claro Eu sou de São Paulo também Ainda não consegui ver o carnaval de lá Mas eu já conheço de longa data Mas obrigado pela sua presença aqui Imagina, obrigado a vocês pelo carinho E aí, o que vocês estão achando dessas candidatas lindas e maravilhosas? Muito bem Está bem divertido, certo? Estou gostando muito de ver, tá? Sempre estou acompanhando as escuras da rainha, do Rei Momo E aí, alguma favorita aí já? Não, no momento ainda não Estou observando bem para ver qual delas vai ser a melhor Bom, agora estão entrando os Rei Momo Não ficou tão interessante agora Porque também é mais uma mulherada Tudo, mas os meninos somam bem, né? Não, o Rei Momo, tudo bem O Rei Momo tem uma preferência, certo? Esse já foi eleito ano passado E esse eu garanto que vai ser eleito novamente esse ano Com certeza Bom, vamos continuar acompanhando O Rei Momo do ano passado Está desfilando ali agora Rapaz realmente muito empolgado Samba Pacas E eu acho que ele vai ganhar de novo Eu não sei não A torcida para quem é aí, hein? Ah, é para ele Para ele quem? Eu não sei o nome dele É o Rei Momo do ano passado Você gosta dele? Gosto, muito Samba bastante, né? Aham Eu acho que ele engordou um pouquinho Aham Mas é Rei Momo, né? Eu vou sair na televisão? Vai, agora ali, ó Dá tchau para sua mãe, para seu pai Tchau Tchau Vai, meu Deus Eu vou, alá Ponte, água, praia, oiô Ponte, água, praia, iá Alá Eu vou, alá Ponte, água, praia, iá Atravessamos o deserto de Saara O sol estava quente, queimou a nossa cara Mas anda hoje, mas fica louco O Alessandro entende, está no bom lugar Não, eu não gostei muito do secretário tirando os outros dois que estavam ali para tirar foto Palhaçada isso É, todo mundo quer ter seus 15 segundos de fama Mas está aí, os vencedores agora se posicionam para as fotos E a gente vai falar com eles um pouquinho também É galera, lá estão os vencedores E cá estamos novamente invadindo a passarela para saudar os vencedores mais uma vez Beleza, mais uma vez, Alessandro, parabéns Obrigado Merecido o título O ano passado foi apenas um grande ensaio Esse ano o carnaval começa Eita, eu quero ver, a gente vai estar lá na Avenida para conferir A rainha do carnaval, Tainá, meus parabéns Obrigada Foi merecido Meu Deus do céu, você é linda e mandou muito bem Obrigada O que você promete aí para a galera nesse carnaval? Melhoras Muito samba, muito molejo, muita maravilha Tudo isso É isso aí, rainha do carnaval 2011 Eu queria falar com a primeira princesa aqui A princesa Oi princesa, como vai você? Eu acho que eu te conheço de um outro concurso que a gente teve esse ano Você foi minha simpatia, né? Eu fui E agora a primeira princesa Você não cansa de ganhar título, nunca? Gente, estou adorando Suiz amado, mas essa mulher é incansável Qual o seu próximo cargo? Vice-prefeita? Ah, talvez, quem sabe Está aí mais uma bela mulher Rio Clarence Representando aí para vocês Eu sou Edão, vamos fechando essa matéria por aqui Tchau Bonito, bonito, bonito Carnavalho, princesa No próximo programa falar em mulher bonita Falar em coisas legais No próximo programa você vai conferir com atraso, lógico Mas você vai conferir tudo o que esteve rolando Na festa da Miss Rio Claro Tinha uns invadindo a bagaça Acompanhando toda a premiação do Miss Rio Claro Aquelas belezuras Sensacional, foi bom As mulheres de Rio Claro E a gente lá comentando Dando nossos pitacos Como sempre As gatinhas As gatinhas As gatinhas de Rio Claro Exatamente Foi legal Na Rio Claro não tem Rio Claro E você que... Na Rio Claro não tem gatinha. Não tem, é meio perigoso. Cuidado, gatinhas na Rio Claro não. Gatinhas na Rio Claro não vale. De Rio Claro. Mas quem quer depois... Só pra quem tava jogando bola e se aposentou essa semana aí. Exatamente. Um abraço, pô. Fenômeno. Um abraço. Um abraço, né? Sensacional. Mas lembrando você que tá em casa, assim, que fala, é, eu consigo falar com vocês? É o Pelo Amor de Deus? Será que alguém assiste? É, não sei. Mas se você consegue assistir essa bagaça, você pode falar com a gente. Tem aí os e-mails, que é a Linguidificadora aí, o arroba.tvcdaliv.com Tem também o Orkut, Twitter, que é arroba Programa Linguid, e Facebook. Exatamente. Agora a moda é Facebook. O Orkut já era. É, o Orkut tá sendo limado da vida da internet. Cara, ver o Orkut eu entro, só tem cartaz, cara. Anúncio, só anúncio. Ninguém mais fala comigo. Aparecendo um outdoor na sua internet, só tem anúncio. Vou começar uma campanha pra todo mundo desligar o Orkut. Isso aí. Ah, aproveitar pra falar que a gente vai ter um quadro novo aqui, mais pra frente. Isso. Você, meu amigo, que fica no YouTube vendo essas porcarias desses vídeos. Ou que grava suas próprias... É, ou que grava. Mais legal ainda. Mais legal ainda. Pode mandar pra gente o link no Programa Linguid, o Twitter do Programa Linguid, que a gente vai exibir aqui. A gente vai exibir, com certeza. Os melhores vídeos do liquidificador. Olha lá, você pode aparecer também. Olha que bonito. Se você quiser vir gravar um dia aqui também, pode mandar e-mail. Isso. A menina também. A menina também é bom. A menina. Só que agradece. Legal. Os meninos aí tão sofrendo, né? Cara bonito aqui do meu lado. Nada é perfeito, mas tudo bem. Então vamos ficando por aqui. Lembrando, bom carnaval. Usei camisinha. E feijão de rock sem menino dia 19. Não briguem na rua e bebam... Isso aí. Bebam bastante, mas bebam água e não dirijo. É, e se for vomitar, na privada, por favor. É, porque senão depois pra limpar é foda. Ah, é uma desgraça. Fica com Deus. Até a próxima.